Música Oi pessoal, meu nome é Sofia Moreno, tenho 13 anos, sou moradora do bairro Balneário de Carapeluz, faço aula de música na FAMIS, também faço aula na Banda Júnior da Polícia Militar e hoje venho aqui pedir pra vocês o seu voto para podermos ganhar o troféu do blog do Di César. Um beijão galera, tchau tchau e fiquem com o meu vídeo. Um beijão galera, tchau tchau e fiquem com o meu vídeo. Música 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 Música